Hoje, nesse 3 de março, sexta-feira, de terceiro mês do ano de 2023, esta é a rua Xavier de Toledo, aqui no centro de São Paulo. A nossa direita, na ponta do ônibus ali, está o metrô Anhangabaú, também o vale do Anhangabaú. A nossa esquerda, para quem consegue enxergar, e a rua Sete de Abril, um dos pontos mais famosos de São Paulo. A Sete de Abril, porque existia a sede, acho que ainda existe, da Embratel, lembra desse telefone? Embratel? Pois é, aqui o vale do Anhangabaú. E aqui nós vamos seguindo a Xavier de Toledo, em direção à Praça Ramos de Azevedo. A nossa querida aqui, o Shop Light. E aqui à esquerda, o antigo Masp, quem lembra do Masp? e a nossa frente aqui, o Teatro Municipal. Entramos aqui no Viaduto do Chá. A nossa esquerda, a nossa direita, o Shop Light. A nossa frente, a Prefeitura de São Paulo, certo? E aqui à nossa direita, dá para enxergar lá embaixo, o Viaduto do Chá. A nossa esquerda, o Vale do Anhangabaú. E aqui, essa é a Praça Patriarca. É Praça Patriarca, esse arco ali. A nossa esquerda, a Rua Direita, né? Ali é aquela rua. Essa esquerda, quem vem aqui é a Rua Libero Badaró. Que da esquerda, ela vem da Rua Praça São Bento, Rua São Bento, né? Largo São Bento, Bons Valores, tal. Bovespa, Frens de Abreu, Ladeira Porto Geral, Rua Boa Vista, Rua do Bovespa, Rua do Impostrômetro. E à nossa direita, a Líbero Badaró vai até a Praça São Francisco, a Faculdade de São Francisco. Também acessando a Praça da Sé, o Largo Paissando Largo, Praça João Mendes, Praça Clóvis, Liberdade, a Vida é Liberdade, a Vida é Vergueiro. A nossa direita. E aqui, a fachada da Prefeitura de São Paulo. É isso aí, galera. Pra quem não conhece São Paulo, fique sabendo que nós estamos no grande centro. Atrás dessa muralha, desses prédios, está a Praça da Sé, o Marcos Zero de São Paulo.